Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz e com muito amor no coração e com muita vontade de aprender, tá? Que é muito importante. Então hoje a gente vai dar entrada em um novo conteúdo aqui pra vocês, um conteúdo que estava programado lá no Planejamento e que inclusive o seu professor de Sociedade e Cultura também teve a participação muito importante na escolha desse conteúdo. Pra quem está chegando agora, prazer, seu professor Marcos Paixão. Aqui abaixo segue meu e-mail, pessoal, pra quem está se retirando alguma dúvida e que possa contribuir de alguma forma. Além de mim, vocês podem estar mandando também mensagem para o seu professor de Sociedade e Cultura que está à disposição dentro do horário de Sociedade e Cultura. Então se o horário de Sociedade e Cultura é, por exemplo, duas horas da tarde, aliás, no segundo horário, na quarta-feira, então dentro daquele horário seu professor vai estar à disposição para estar aí fazendo o processo de acompanhamento. Mas só que antes dele fazer o processo de acompanhamento, é preciso que vocês sigam aqui alguns passos. Primeiro, copiar atividade no caderno, responder atividade no caderno e depois fazerem isso. Depois de vocês fazerem isso, vocês vão lá e tiram a foto e enviam para o seu professor de Sociedade e Cultura. Ok? Então a partir daí ele vai fazer a correção, tudo vai dar devolução. Então a participação de vocês na resolução das atividades é muito importante. Ok? E assim a gente vai dando acompanhamento, processando as informações e entendendo se de fato vocês estão compreendendo o conteúdo. Então a aula de Sociedade e Cultura e o nosso conteúdo hoje é Contexto Local. As tradições orais e a valorização da memória. E que inclusive hoje eu trouxe o meu álbum de fotografia da formatura que ali é uma valorização da memória. Vocês vão perceber como uma fotografia, como um objeto que você tem um pertencimento, que você tem um carinho, que você tem um afeto por aquele objeto, se torna importante para a valorização da memória. E automaticamente das tradições orais. E como a gente pode entender as tradições orais e a valorização da memória dentro do espaço, dentro do município de Itabaianinha. Tá bom, pessoal? Antes de mais nada, uma palavra que eu sempre gosto de mencionar aqui, o respeito. A sociedade e cultura, ela não podem ser divergente, ela não podem ser contrária à ideia de respeito. Então, diante das informações, diante da valorização da memória e das próprias tradições que eu iria apresentar aqui para vocês, tem que ter o respeito. Independentemente de sua condição religiosa, enfim. Tá? Então vamos lá. Mas só que antes de a gente explicar, de fato, o conteúdo, eu preciso explicar aqui a definição de tradição oral. Eu tenho certeza que vocês já ouviram, tá? Mas eu vou explicar hoje de forma mais detalhada que vocês possam entender mais um pouco. Então, para entendermos o assunto, é preciso analisarmos a definição de algumas palavras. Dentre essas definições, eu trago aqui para vocês o que, pessoal? Tradição oral. Tradição oral ou conhecimento oral é a cultura material e tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. As mensagens ou testemunhas são verbalmente transmitidas em discursos ou canção e podem tomar a forma, por exemplo, de contos, provérbios, baladas, canções ou cânticos. Desta forma, é possível que uma sociedade possa transmitir a história oral literatura oral, a lei oral e outros saberes entre as gerações, sem nenhum sistema de escrita, tá? Então, antes de mais nada, o que é uma tradição oral? Tradição oral, primeiro que é tradição. Tradição é o quê? É um elemento que é passado de geração em geração. Esse elemento pode ser uma música, esse elemento pode ser uma canção, esse elemento, ele pode ser um objeto, tradição. Mas a tradição oral significa o conhecimento oral que é passado de geração em geração. Então, eu destaco aqui para uma mensagem, eu destaco aqui, por exemplo, para um provérbio, eu destaco aqui para um trava-língua, eu destaco também como um cântico, uma canção. Então, vejamos só. Durante a ditadura militar, que vocês vão estudar mais à frente, lá no nono ano, na disciplina de história, em 1964, as músicas, elas foram utilizadas como uma forma de protesto, como uma forma das pessoas resistirem à ditadura dos militares que estavam no poder. Então, naquele período, a música foi uma forma de ensinamento, uma forma das pessoas se manifestarem. Então, automaticamente, essas músicas, nas palavras, nos trechos, nos versos, têm conhecimentos e críticas ao período. Essas músicas, como, por exemplo, de Geraldo Vandré, o nome da música é para não dizer que eu não falei, das flores, que vocês podem estar pesquisando, inclusive, aí, Geraldo Vandré, para não dizer que eu não falei das flores, ele faz uma crítica. Essa música, ela foi transmitida por meio da oralidade, e hoje ela se faz presente, não tanto ouvida como antigamente, mas ela se traz, mas ela se faz presente no contexto atual, tá? por meio de uma mensagem. Então, a mensagem em si está inserida dentro da música. Então, a música pode ser, sim, entendida como uma tradição oral. Ok? Então, o que é tradição oral? É tudo aquilo que é feito por meio do conhecimento oral, que é reproduzido, que é transmitido, que é passado de geração em geração, por meio da oralidade, sem nenhum vínculo, repetindo, sem nenhum vínculo com o sistema de escrita. Quando, por exemplo, ablíbia. Ablíbia é uma tradição? É. Mas é uma tradição oral ou escrita? É uma tradição escrita, porque ali tem o quê? Um sistema de escrita. Então, o folclore, que eu já vou antecipar a informação, folclore, existe algum documento específico que fale as regras básicas, as características básicas de folclore? Não. Existem estudos, aí é um outro sentido, uma outra questão. Então, não existe. Então, se não existe, sim, o folclore é uma forma de tradição oral. As festas juninas, que inclusive a gente comemorou recentemente, no mês de junho, sobre cores e sabores dos festejos juninos, ali, é tradição oral ou tradição escrita? Tradição oral. Como é que a gente sabe que no mês de junho, especificamente, no dia 24, é comemorado o São João, uma festa popular que atrai pessoas de todo o Brasil para a região nordeste? Não é só que, devido a essa questão da pandemia, não foi possível esse ano, por meio da oralidade. Como é esse sistema de oralidade? Então, é uma prática que era feita pelos meus bisavós, pelos meus bisavós, passaram para os meus avós, os meus avós passaram por meio da oralidade, por meio do ensinamento verbal para os meus pais, os meus pais passaram para mim e futuramente eu passarei para os meus filhos e os meus filhos passarão para os meus netos. Então, é essa a geração que eu falo aqui. Quando eu falo, ah, pessoal, a cultura foi passada de geração em geração, a tradição oral foi passada de geração em geração. Então, vejam só, o tempo dos meus avós, dos meus bisavós, era na década de 1930. O tempo dos meus avós, basicamente, que eles nasceram, era na década de 1950 a 1970, por aí. Os meus pais é algo mais recente, eu sou já a geração atual, então já estou preparando a informação, o conhecimento para uma geração futura, entende? Então, o que é que eu quero deixar claro aqui para vocês? Eu quero deixar claro que este conhecimento, ele não é algo feito agora, é algo que já carrega em si uma história, uma formação, elementos artísticos, elementos culturais, elementos sociais, já tem sua própria identidade e sua forma de acontecimento, sua manifestação, como, por exemplo, os festejos juninos, ok? Temos aqui a tradição oral. Então, nesse sentido, em um sentido mais geral, tradição oral refere-se à transmissão de material cultural através da emissão vocal e por muito tempo considerado um descritor-chave do folclore. Então, como repetindo o que eu havia falado há pouco, pessoal, que um exemplo básico da tradição oral é justamente o folclore, mas não somente o folclore, mas também as festas juninas, as festas carnavalescas, o período carnavalesco. Então, quase todas as festas populares, quase todas as crenças populares, elas são de tradição oral. O que é tradição oral? É uma cultura ou um material ou um objeto que ele é passado de geração em geração. Ah, professor, mas só que o senhor falou que era a oralidade. Um objeto, ele é necessariamente oral, não, ele é um objeto em si, é um porte físico. Sim, o objeto é o porte físico, mas o conhecimento que a pessoa tem sobre aquele objeto se torna ali uma tradição oral, porque o objeto ele vai passando de geração em geração. Então, vamos pensar que é, por exemplo, é uma corrente da minha avó, tá? Um exemplo, uma corrente da minha avó. Essa corrente aqui, ela foi passada de geração em geração, tá? mas não é somente a corrente. A história dessa corrente veio juntamente com ela, tá? Então, vou tirar aqui pra vocês entenderem um pouquinho, pessoal. Então, vamos pensar. Apenas hipoteticamente, é um exemplo, não significa que esse colar foi passado de geração em geração, não. Hipoteticamente, é um exemplo. Então, se esse colar, ele descende dos meus avós, né? pertenceu lá da geração dos meus avós. Meus avós passaram para os meus pais, meus pais passaram pra mim. Mas é somente o objeto em si, é somente o colar, vou colocar aqui, pessoal, que esse colar aqui é um árvore da vida, tá? É um árvore da vida. Mas é somente o colar? Não. Tem toda uma história. Não, esse colar pertenceu aos meus avós, que quando eles eram crianças, receberam, e eles prezaram por isso em toda a família, tá? Então, a questão de pertencimento, de respeito, da identidade, a história dos nossos antepassados. Entende como é? Então, não é apenas o objeto em si, é a oralidade, é a história que vem por trás desse objeto. Ok, pessoal? Então, é isso que entende como tradição oral. Pode ser um colar, como falei pra vocês, pode ser um objeto, enfim, pode ser uma fotografia, não é apenas a fotografia em si, é a história que vem acompanhando a fotografia. Ok? Então, essa aí foi a ideia de tradição oral. Agora, eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês sobre memória, pra depois entender porque devemos preservar tanto a tradição oral como a memória. Durante muito tempo, os historiadores, pessoal, e até hoje também nos dias atuais, sobretudo nos dias atuais, historiadores, sociólogos, antropólogos, passaram a estudar a memória do ser humano como uma forma de obter informações sobre experiências vividas de muitos antepassados, tá? Vou botar aqui o meu colapso, não perdi. De muitos antepassados. Então, a memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Então, vamos agora para a sua memória. quando você... Vamos lá para a sua infância. O que é que você lembra da sua infância? Lembre aí nesse momento agora um acontecimento que marcou a sua vida de forma positiva, tá, pessoal? Que marcou a sua vida de forma positiva um acontecimento, um fato que você lembra, tá? E aí você comece a perceber em sua memória quem eram os personagens que estavam nessa sua memória, que estavam nessa sua lembrança, nesse acontecimento. Qual era... Qual era o assunto? Qual era o cenário? Qual era o enredo? Tudo isso pertence à sua memória. Aí é uma memória vivida. O que é uma memória vivida? É uma memória sua que você viveu, tá? E, professor, o que é uma memória ouvida? Uma memória ouvida, por exemplo, é a do próprio lobisomem. Certamente vocês já ouviram dos seus avós e de pessoas mais velhas que eles, eles, já viram lobisomem. Então, aí é uma memória que você tem, mas é uma memória que pertence a você? Não necessariamente. É uma memória que você ouviu de seus avós, que você ouviu das pessoas mais velhas, tá? E a memória vivida é quando você o sujeito da história participa da história, participa daquele acontecimento. Então, temos a memória ouvida, é quando você ouve, ah, eu ouvi, professor, durante minha infância, né, que as pessoas tinham, por exemplo, que tomar banho toda sexta-feira santa, aliás, na quinta-feira maior tinha que tomar banho até três horas da tarde, tá? Ah, então tem pessoas que têm esse costume, que têm essa crença, né? Que a parte de três horas da tarde de quinta-feira, né, quinta-feira maior, ou seja, já adentrando na sexta-feira santa, já não é mais bem vista a questão do banho, né? Em respeito à questão religiosa, enfim, são crenças que as pessoas seguem, mas às vezes não são crenças que você viveu, mas crenças que você ouviu alguém falando e aí tá em sua memória, ok? Então, relaciona-se fortemente à aprendizagem que é a obtenção de novos conhecimentos, pois utiliza a memória para reter tais informações no cérebro. Então, a gente armazena essas memórias positivas como uma forma de nos fortalecer, ok? Então, às vezes quando nós estamos com saudade de algum ente querido que por questões, enfim, por interferência da vida já não se faz mais presente, o que é que a gente faz? A gente recorre à memória para tentar amenizar a saudade, lembrando de fatos e acontecimentos que geraram alegria, que geraram carinho, que geraram afetividade de você e aquela pessoa. Então, a memória juntamente com a tradição oral são dois campos de atuação dos historiadores, sociólogos e antropólogos que buscam entender a memória do sujeito, entender as características do sujeito na memória para obter algumas informações de lá do passado, tá bom? Informações que às vezes para nós está para nós está subentendida, está meio a velada, está meio escondida, mas o historiador, devido à sua experiência, devido à sua forma de pesquisa, consegue extrair daquela memória que você contou informações muito, 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 muito importantes. Por exemplo, ao retorno, mais uma vez, a música de lá, durante a ditadura militar de Geraldo Vandré. Então, quando a gente traz essa música para os dias atuais, a gente canta, para não dizer que eu não falei das flores, é o nome da música, mas só que dentro daquela música existem algumas mensagens, algumas informações de palavras que lançam a crítica ao governo da época, de lá da ditadura militar, ok? Então, é perceber isso, a importância da memória. Então, eu trago aqui, pessoal, essa fotografia porque aqui nós temos alguns aspectos da memória. Então, quem de vocês, quem de vocês aí não lembra durante a infância de vocês daquele videogamezinho, pessoal, esse daqui, olha, né? Daquele videogamezinho. Professor, e aqui é uma memória? Não, você é a memória, tá? Sua memória está aqui. Mas a partir do momento que você vê esse objeto, a partir do momento que você vê esse joguinho, né? Você já retorna automaticamente à sua infância se você teve um joguinho desse. e aí você vai lembrar uma situação que você viveu e que estava ligado a esse joguinho. Às vezes uma confusãozinha com o primo, né? Na minha vez de jogar é a sua vez, né? Ou senão que você perdeu uma partida importante, ou senão que você quebrou o videogamezinho. Então, tudo isso são memórias. Se você contar um historiador, se você contar suas memórias a um sociólogo, a um pesquisador, dessas memórias eles irão extrair informações muito pertinentes e tentar relacionar para um contexto mais geral. Então, temos aqui, pessoal, o videogame, ok? Mas temos também aqui um outro objeto que resguarda a memória, um toca-fita, né? Uma fita. Talvez se vocês já chegaram nesse período, mas certamente sua mãe já ouviu música por fita. Então, você pergunta à sua mãe, essa hora já ouviu música por meio de fita, porque antes do CD era fita. Então, isso está na memória. Então, às vezes não está na sua memória, mas só que está na memória que você ouviu de uma outra pessoa. Então, temos, pessoal, tudo isso aqui são formas aqui de a gente preservar nossa memória. Então, a partir do momento que você preserva um objeto que pertence à sua infância ou que pertence à sua adolescência, você está preservando um momento importante que você viveu. Então, por exemplo, pega aqui, peraí, pessoal, rapidão. Pronto. Aqui, pessoal, aqui está o meu álbum de formatura. Aqui para vocês, vira aqui rapidão. Pronto. Aqui está o meu álbum de formatura. Está vendo? O meu álbum de formatura está aqui. Eu me informei no ano de 2019. Está recente. Me informei do ano de 2019. A partir do momento quando eu observo o meu álbum, eu lembro desse momento que foi tão importante para a minha vida profissional e pessoal. O momento que marcou a minha história de forma positiva e de forma direta. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu guardo esse álbum com zelo. Por quê? Porque isso marca a minha história. Então, a partir do momento que você guarda um objeto, a partir do momento que você preserva o objeto, você está aguardando um momento de sua história. Tá? Você não está aguardando lixo, você não está aguardando coisas que não tem mais funcionalidade, que não tem mais função. Não. Você está aguardando algo, você está aguardando a sua história. Então, se caso um dia, futuramente, eu chegar ao ponto de não lembrar das pessoas que estavam na minha formatura, eu vou lá no meu álbum, vou pegar e vou recordar aquele momento que eu vivi na minha juventude. Tá? Então, quando eu falo, pessoal, vamos preservar a memória, vamos preservar os momentos importantes que nós vivemos do lado de pessoas especiais. Então, sociedade é também isso. Por meio da oralidade e por meio da memória, você consegue guardar, guardar a sua história. memória. Então, às vezes, a pessoa, a professora, então, significa para eu guardar a minha memória, para eu não esquecer de minha memória, eu tenho que fotografar do momento que eu vivi? Não. Às vezes, o simples fato, a prática de você escrever no diário também é um espaço de memória. Então, é uma prática comum as pessoas escreverem, hoje, acordei cedo, em seguida, varri a casa, fui brincar com os meus primos, fui jogar bola, a bola furou, caiu no terreno vizinho, e aí, quando fui pular o muro, o cachorro tentou me pegar. São memórias suas, são memórias suas. Daqui a dez anos, você vai ter o diário em mãos, e que você pode retornar, né, com maior facilidade no mundo, para entender aquela memória, tá? E que, futuramente, essa memória sua pode ser um objeto de pesquisa, pode ser um elemento de pesquisa para historiadores, para antropólogos, para sociólogos. Vocês conseguem, pessoal, aí, entender a importância de a gente guardar e de a gente salvar, salvar, de a gente preservar nossas memórias, tá? Que bom que vocês entenderam. Então, vejam só, agora eu vou partir para a prática. Tem minha memória, minha memória. Todas as minhas lembranças com os meus avós são maravilhosas, mas eu tenho uma que é especial. minha avó, quando eu nasci, eu já não tive a oportunidade de conhecer, minha avó materna, não tive a oportunidade de conhecer. Então, vou contar um pouquinho aqui, rapidão, né, de uma memória que eu tenho e que foi passado de geração em geração, isso, pessoal, e que eu pensava que era somente eu que lembrava, mas, na verdade, toda a minha família passava isso de geração em geração que aconteceu comigo. minha avó, quando eu nasci, já não estava mais aqui, mas meu avô estava, né, então, eu tive algumas lembranças. Uma das principais lembranças que eu tenho de meu avô é o seguinte, um dia de domingo de manhã, ele chegou lá em casa, né, de camisa branca, é as recordações das lembranças que eu tenho, ele chegou lá em casa de camisa branca, eu tinha aproximadamente uns três a três anos, de três a quatro anos e ele me deu uma moeda de cinco centavos. Um dia de manhã, eu subi na cadeira, dei a bençavô, ele me abençoou e eu pedi cinco centavos. Aí ele me deu cinco centavos. Porém, logo em seguida, ele foi embora e eu, criança, inocente, engolir a moeda de cinco centavos. Ah, professor, e qual é o ponto positivo aí, pessoal? O ponto positivo é uma lembrança que me remete à minha infância, que remete à personalidade tão importante do meu avô, que hoje, no ano 2021, já não se encontra mais entre nós, né? Tá lá no universo. Mas é uma lembrança que me toca uma lembrança boa, que por mais que naquele momento não foi tão bom assim, né? Porque eu fui parar no hospital porque eu tenho engolido uma moeda de cinco centavos. E eu lembrava disso, até hoje eu lembro disso. E aí eu pensava que era somente eu que tinha lembrado, mas só que recentemente eu descobri, na verdade, que todos de minha família sabiam. E eles, de minha família, já tinham contado para os meus sobrinhos. Então aí eu tenho, vejam só, através desse meu relato, eu tenho a tradição moral da minha família que passou de geração em geração, essa história, tá? Tenho as minhas memórias ouvidas e vividas e ao mesmo tempo eu tenho uma questão da consciência de pertencimento. Saber que os meus avós, especificamente o meu avô materno, participou da minha criação nos primeiros anos de vida. Tá? Essa daí é a minha memória. Aí agora eu convoco cada um de vocês para contar a sua memória. Tá? Vocês podem estar produzindo um vídeo de no máximo um minuto, tá? Produzindo um vídeo de no máximo um minuto contando uma memória especial, uma lembrança especial que você tem de uma pessoa que por aventura da vida já não se encontra mais aqui entre nós, mas que você guarda essa pessoa tanto no seu coração mas também como na sua mente. Tá? Assim como eu guardo os meus avós que estão sempre comigo me protegendo e me guiando. Então eu convoco cada um de vocês para vocês contarem as suas memórias também. Tá? E a sua? Me contem. Aí vocês gravam um vídeo de no máximo um minuto vocês podem perguntar os seus professores sobre uma memória que você viveu. Aí você fala da qual escola você é, né? Pode contar, não tenham vergonha não, pessoal. Ok? Uma memória positiva. Tá bom? Sim, aí terminando a história fui para o hospital, né? Tomei o medicamento e aí conseguiram retirar a moeda do meu estômago. Ok? Essa memória que eu tenho espero que vocês tenham gostado, pessoal. Mas vamos lá. Então, qual é a importância de nós guardarmos ou preservarmos a memória? Qual a importância? Preservar a memória e manter vivo uma forma de fortalecer suas bases. Para que essa memória seja preservada é preciso conversar, aliás, conservar fotos, documentos, objetos e organizar os registros dos fatos. Os erros e acertos do passado ajudam a entender o presente e a planejar ações futuras, tá? Então, a gente observa o passado que a gente passou por alguns momentos no passado a fim de evitar determinados erros no futuro. Tá bom? E aqui, mais uma vez, a preservação da memória é importante para que podemos lembrar de pessoas importantes, grandes acontecimentos, erros e acertos. Pessoas que nos ajudaram a fazer a nossa história. Então, nesse caso, meu avô, guardo essa memória porque ele me ajudou, não a questão de ter dado a moeda e eu ter incluído, mas ele me ajudou a ser o que eu sou hoje. Tá, pessoal? Então, cada vez mais pessoas descobrem que a preservação da memória, da história familiar não envolve apenas uma relação prazerosa com o passado, mas uma forma de buscar sua identidade. Então, não é apenas uma forma de preservar, não é apenas uma questão prazerosa, de você lembrar aqueles momentos da risada, enfim. Mas, que às vezes você está perdido diante de tantas perguntas, diante de tanto medo, de tantas incertezas, de tantas dúvidas, e aí você retorna ao passado, vê os momentos que você passou, ali no registro do diário, de fotografia, enfim, os relatos, e ali você vai se fortalecendo a sua identidade. Dessa maneira, alguns se apropriam da função da recordadores, ou seja, recordadores, que são as recordações, passando a pesquisar e a registrar as lembranças do passado. Um meio comum também, pessoal, é a árvore genealógica, né, genealógica, no qual as pessoas pegam ali a árvore e estruturam as suas raízes familiar, tá bom? e aqui iremos para a nossa atividade, tá bom? A nossa atividade é bem fácil, pessoal, não tem nada difícil, olha, define o que é tradição, o que são tradições orais, tranquilo? Aí eu corrijo aqui, pessoal, porque aqui nós temos um erro, tá ok? Defina o que são tradições orais, ao invés de erro. Dois, como a gente pode preservar as memórias familiar, pessoais e etc. Tá? Então, ainda mais, vai fazer essas duas perguntas, vai responder o seu caderno e enviar para o seu professor de Sociedade Cultura. Ok, pessoal? Espero vocês na próxima aula, qualquer dúvida estou à disposição, seu professor de Sociedade Cultura também está à disposição e espero que vocês tenham gostado. A nossa mensagem final é, unidos e respeitando as diferenças somos mais fortes, tá bom? Fiquem em paz, fiquem bem, espero vocês na próxima aula, não esqueça da nossa atividade que é muito importante para o acompanhamento da atividade e ao mesmo tempo o processo de aprendizagem de vocês, ok? Beleza, e até a próxima semana. e até a próxima aula. Tchau.